Vou gravar um vídeo aqui de um boné da Lacoste, é o seguinte, o boné da Lacoste é um boné com a cor marrom escuro, marrom café e em todo o boné tem, além do tecido aqui bordado, ou bordado não, com a cor marrom café, marrom escuro, tem os jacarezinho da Lacoste pintado em todo ele aqui, dá pra vocês verem, conforme vira a luz aqui, dá pra vocês verem, tem um adesivo da Lacoste aqui, depois vocês destacam e jogam fora aqui da Lacoste, bandeirinha da França, made in França, e escrito aqui, e a etiqueta aqui da Lacoste, ah sim, e esse boné aqui tem um bordado aqui do lado bordado também na cor marrom, na cor marrom escuro, com um pouco de brilho, marrom um pouco mais claro que o marrom do boné marrom do boné é um marrom bem escuro, marrom café, marrom bem escuro, e esse marrom aqui do jacaré da Lacoste é um marrom um pouco mais claro um tom de marrom um pouco mais claro, e em volta dele várias costuras preta, de linha preta, pra dar um destaque pra ele aparecer, né, pra ele aparecer, então, é, dá pra vocês verem aí, ó, ele é bordado de tecido, tá, costurado aqui do lado, e o boné todo tem os jacarezinhos aqui pintado nele, né, é um boné de aba normal curva, com as costuras aqui, ó, as costuras, boné Sport, e o boné com fecho de regulagem de fivela de fitinha, tá, na fivela que vem escrito Lacoste, como vocês podem ver, ó, vem escrito Lacoste aqui, ó, tá, Lacoste, e é o de fivela de fitinha, né, ó, de fitinha, vocês podem soltar a fitinha aqui, deixar ele solto assim, ó, é um boné de fitinha da lacoste aqui da fivela, ó, escrito Lacoste, e na parte interna, é todo na cor preta, aqui embaixo da aba, o tecido aqui, contato com a cabeça também, todo na cor preta, e dentro dele, como vocês podem ver, vem todo escrito Lacoste, tem duas etiquetas, uma de cada lado, tem essa aqui, Lacoste aqui do lado, desse lado, e desse outro lado, mais outra etiqueta da Lacoste, com os, os, a composição do tecido, do boné, que lava, etc, entendeu, aqui, ó, olha só, vem marcando aqui, acho que é desse lado aqui, aqui, ó, vem marcando aqui, 87% poliéster, e 13% algodão, por que vem marcando 87% poliéster, e 13% algodão, é porque esse tecido, é um tecido feupudo, com poliéster, mas tem um pouco de algodão, porque ele é um pouco feupudo, né, então, aqui eles marcaram e colocaram exatamente poliéster com algodão, e tamanho único, por que tem o fecho de regulagem de fivela, onde vocês poderão ajustar, né, tá, então, é, essa aba aqui, ó, nessa parte de baixo da aba, é um pouco liso, o tecido, então, eu creio que o algodão, esteja nessa parte, dessa aba aqui, de baixo, porque a parte de cima, do boné todo, ele é meio feupudo, tem um pouco de pelo, assim, meio feupudo, inclusive, estica um pouco, é, poliéster, né, poliéster, é o poliéster com algodão, o boné é de excelente qualidade, muito bonito, esporte, né, da Lacoste, marrom café, então, é isso, eu agradeço, aí, mais uma vez, as pessoas que estão aí, assistindo meus vídeos, comentando, dando like, e se inscrevendo no meu canal, valeu, obrigado, e fui!